Se o colega tem dúvida, a gente responde. Fala aí, Belém. Eu tenho dúvida, apesar de ser formada há algum tempo na odontologia, eu sempre tive uma dúvida de como fazer a tomada do arco facial de uma maneira correta. Eu pedi ajuda para eles. Então, vamos mostrar. Bora! Aqui é a Skin The Game. Quer aprender? Vai para a cadeira. Agora nós vamos montar o garfo. Antes de montar o garfo, nós fizemos uma avaliação prévia do rosto da paciente. Vimos se a linha sagital mediana coincide com a linha média. E olhamos a inclinação do plano oclusal superior. Tudo isso é referência para a minha montagem. Nós, por eleição, nós usamos a silicona específica para registro. O garfo já está com adesivo. Existem outras opções de materiais, mas a gente escolhe este como de eleição. No outro momento, a gente continua com mais detalhes. Então, vamos lá. Pode abrir, velho. Então, observem a posição que o paciente está. Dessa posição eu consigo ter uma visão geral da linha sagital mediana. Eu já observei que o nariz dela não é torto, o que me daria uma referência. Que bom, né? O que me daria uma referência ruim. Certo? Então, está bem posicionado. Eu estou pressionando com a mesma pressão dos dois lados. Uma pressão leve. Eu não quero que fure. Não pode tocar o garfo. E como a silicona é rápida, já está pronto. Está aqui registrado. Agora, vamos montar o arco facial. Só um pouquinho do lado. Então, está solto. Aqui está mais firminho, mas ainda permite o movimento. Todos esses já foram testados, estão soltos. E eu vou pedir para o paciente, no caso, para a colega. Verena, coloque como se fosse um fone de ouvido. Está bem firme? Sim. Então, agora, o que eu faço? Eu puxo. Pode soltar, Verena. Fecho aqui os parafusos superiores. Solto o nasio. E vou pressionar. Com dois dedos eu puxo. E com outro eu empurro. Tudo bem? Sim. Agora eu solto. Está bem? Está paradinho? Está firme? Agora eu vou com o garfo. Lembrando que as borboletas têm que ficar sempre para fora. Agora, então, eu encaixo o garfo aqui. Isso é um pouquinho diferente do que vocês estão atuados a ver. Não é mesmo, Verena? Exato. Abra um pouquinho. E agora eu vou encaixar aqui. Só um pouquinho. Sem forçar. Eu quero que isso fique o mais próximo possível do garfo. Já estabilizou. Ninguém está segurando aqui. Está super firme. E eu vou fechando devagar as borboletinhas. Vou pressionar. Fecha bem porque a gente não quer que isso movimente. E agora eu solto. Mexeu? Não, né? Está firme. Certo? Então, está feito o agrofacial. Agora eu posso remover. Para remover, primeiro eu solto o nasio. Seguro. Abro esse superior. Pronto. Está feito. Pronto. 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 Pronto.